Não fique nervosa, calma minha filha, calma, não fique nervosa, uma moça tão bonita, toda de branco, provavelmente ainda deve ser pura. Ele dá truco, querida, você vai ter muito dinheiro. Recaça com um gringo, recaço. Ariano. Seu filho vai ter nome de santo. Não, 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 não. Agora vai e pede seis, vai ser feliz Macabea, essa é tua hora, brilha, brilha, brilha minha querida. Ai, tirei a sorte grande hoje Alicia. Vamos, vamos, demorou. E agora José, sua doce palavra, sua instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, Sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? O que do Senhor está fazendo? O que meu? Pelo amor de Deus. Se você quer sair com ela, você vai pagar pra mim. Você está ouvindo? Eu, eu, eu pago. Você está me ouvindo? Eu, eu, eu pago. Eu, eu, eu pago. Meu último café com leite. Minha última doce lembrança. Tenha um pouco de generosidade comigo Você está apaixonada, Regina Você está apaixonada, Regina Você não é dessa conta Quem é o Felizardo? Quem é o Felizardo, Regina? Não, não, não Por que você me bateu? Você é louco Você lembra daquela moça? Dos olhos claros? Até que era bonitinha Marcinho Meu querido Marcinho Ah, como eu boto fé em você, Marcinho De todos os alunos dessa classe Você é um dos que mais tem potencial Você, Marcinho Eu acho que vai ser alguém nesta porra desta vida Não, meus livros, não Não, Escobar Não, meus livros, não Não, Escobar, filha da puta Meu livro Seu novo point em Sorocaba Para você que gosta de comer bem Comer com qualidade E aqueles bolos suculentos Xuxa, chocolate Tem bolo de laranja Do que mais tem, Xuxa? Fale uma dúzia para mim dos sabores que tem Tem bolo de cenoura Tem bolo de coco Tem bolo de maracujá O rompante acontece quando a gente está assistindo algo que nos assusta, nos incomoda e nos leva à reflexão Romper é abstrair do mundo universal, real, tudo o que você pode tocar ou talvez não Então, romper, romper, rompimento, o que é romper? Rompante Que denota orgulho ou altivez Que denota orgulho ou altivez Rompante Arrogante Presunçoso Rompente 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 Que denota irreflexão Arrebatado Impetuoso Rompente Rompente É senhor de atitudes Rompante É senhor de atitudes Rompante É senhor de atitudes Rompante É senhor de atitudes